Ai, 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 o que é isso? Corujitas? O que você tá fazendo aqui na minha cama e de biquíni? Você esqueceu? Esqueci? Esqueci do quê? Eu não acredito, meninas. Ele esqueceu do nosso piquenique. Ah, piquenique? Ah, é verdade. Ah, claro que não. Não esqueci, não. Eu tava só lembrando de levar... Qual era o caminho pra gente ir pro parque fazer o piquenique? Aí você veio dormir, foi? É porque foi sem querer, mas peraí. Já vou embora. Por que vocês estão de biquíni na minha cama e me acordando com beijos? Pra gente ir pro piquenique. Agora para de conversar e vamos logo. Por que vocês ficaram... Não só me chamaram. Ai, ai, eu e vocês são todas malucas, viu? Essas corujitas. Ai, ai, viu? Tá, vamos logo. Já tá tudo pronto. Vamos logo. Nossa, quanta coisa. Tem pizza, tem bolo, essas de piquenique. Caramba, vocês arrumaram muitas coisas, hein? Claro, enquanto você dormia, né, seu preguiçoso? O que é? Dormia? Eu não tava dormindo, não. Eu tava acordado. Não, não, não. E eu não vou deixar você comer nem a pizza. O quê? Não, não. Nem os piquetes. Por que? Não, peraí. Então eu vou comer esse bolo aqui. Então, peraí, deixa eu pegar esse bolo aqui. Nem o bolo, o bolo não. O quê? Deixa eu comer o bolo. O bolo também não. Ai, ai, caraca, viu? Vocês são muito chatas, viu? Eu não tava dormindo, não. Eu tava só arrumando umas coisas no meu quarto. Aí sem querer eu caí na cama e fingi que tava dormindo, só isso. Ah, entendi. Eu entendi o que você falou, seu espertinho. Agora vem aqui que eu vou tirar um sapo. Ah, não, 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 não. Sai pra lá, sai pra lá, corujita, sai pra lá. Olha, pera, ó. Se você ficar fazendo isso, a gente vai demorar mais pra poder chegar lá no parque, no pequenininho. Tá bom, então vamos logo. Tá, mas... O lagartixo, será que ele vai com a gente? Não sei, vai lá perguntar pra ele. Tá, deixa eu vir aqui. Vocês não vão comigo? Estamos indo, seu bobinho. Lagartixo, o lagartixo, você tá em casa? Ah, é logo. O bolo tá muito demorado. Ai, ai, eu acho que ele não tá em casa não, viu? Não tem ninguém atendendo. O lagartixo, eu acho que ele tá dormindo, sabia? Não, ele não vai. Vamos logo porque a gente já tá atrasado. Vamos, vamos logo. Ah, mas peraí, a gente vai, como? No meu carrinho de bate-bate? Só cabe eu aqui dentro, olha. Não, a gente vai no carrinho do lagartixo aqui, ó. Ah, é verdade, no jipe novo dele. Eu já vou entrar. E ele vai ficar muito bravo, isso sim. Ai, ai, tá bom. Sim, eu vou dirigir. Você nem sabe dirigir, Corujita. Claro que eu sei, olha só. Deixa eu ver então. Vou mostrar pra você. Cuidado, hein, cuidado. Esse é o carro do lagartixo. Olha o que você tá fazendo. Você vai acabar quebrando ele. Ô, Corujita, a Corujita sabe mesmo dirigir? Não? Bota aqui então, Corujita. Bota aqui não, cuidado. Ai, caramba, quase não bateu o carro. Cuidado aí atrás. Ai, caraca, viu? O que que é isso, Corujita? Guarda com isso. É melhor eu sair desse carro. Não sei dirigir, não. É melhor mesmo. Eu só sei dirigir o carro de bate-bate. Não sei dirigir esse carro. Então, espera. Deixa eu arrumar aqui o carro. Ai, cuidado com as meninas. Elas estão lá atrás. Eu tô vendo elas. Você que quase bateu nelas. Olha, pera. Deixa eu vir pra cá. Arrumar aqui. As meninas entram aqui atrás. Pera aí, pera aí. Pronto, pronto. Isso, meninas. Pronto, elas entraram. Tá bom, então vambora. Vamos lá pro parque fazer o nosso piquenique. Vocês pegaram tudo, né? Gente, já pegamos. Agora vamos bem rápido. Vambora. Vamos ficar rápido. Olha aí, caraca, viu? Eu adoro fazer piqueniques lá no parque. E vocês? Eu adoro muito mais. Por isso que eu tô muito ansiosa. E tô com raiva porque você ficou dormindo. O quê? Eu dormindo? Claro que não. Eu não dormi, não. Para de mentir. A gente chegou na sua casa e você tava dormindo. A gente gritou, a gente pulou em cima de você e você só acordou quando a gente te beijou. Mas é porque eu tava fingindo pra enganar vocês e vocês caíram direitinho. Ah, então é porque você queria beijos, né? Eu queria beijos? Não, claro que não. Entendi. Olha só, meninas. Não. Você queria beijinho nosso. Não tem nada a ver. Vocês estão se enganando. Ah, você queria muitos beijos, né? Não, 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 não. Vocês estão se enganando. Olha, para com isso. Olha, olha só. Aqui é uma feira que vende frutas. E se a gente parar aqui pra comprar algumas coisas pra levar pro piquenique? Boa ideia. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que tem aqui. Olha, tem peixes. Não. Nossa, caramba. Isso daqui não tá pra levar nada. Quero levar. Não tem nada de bom aqui, menino. Só tem frutas e bananas e maçãs, cenouras. Eu acho que não. Acho que aqui não vai ter nada que vai dar pra gente levar, não, né? É. Olha só isso aqui do lado. Deixa eu ver. É um lugar de piquenique, não é? É verdade. Aqui é um lugar... E aqui é no parque. E pra que a gente vinha mesmo, olha? Ah, tá. Então a gente já pode sentar aqui, né? Vou colocar aqui as coisas na mesa. Hum, tá. Mas e se a gente fizer ali perto da água? Não vai ser melhor? É. Vamos pra lá. Aí, cara. É, por aqui, olha. Aí a gente pode ficar aqui perto desses bancos. Olha, vou colocar aqui as cestas de piquenique. Vou colocar uma aqui. Vou colocar outra aqui. Pronto, pronto. Agora você coloca as comidas. Ah, já coloquei a pizza. Agora eu vou colocar o cachorro quente. Agora eu vou colocar a cesta de frutas. E o mais gostoso de todos, o bolo de doce. O bolo... Esse bolo é de quê? É de chocolate? Com orangos. Nossa, deve ser uma delícia, né? Olha, eu vou colocar o nosso carro bem aqui. Pronto, pronto. Ele vai ficar bem aqui. Pronto. Olha só. Ficou bem bonito, né? Deixa eu ver. Nossa, caramba. Caraca, vocês já trouxeram muitas frutas. Eu nem tinha visto. E você tava dormindo, né, seu bobinho? Eu não tava dormindo não, viu? E vocês vieram até de biquíni. Foi pra entrada no lago? Sim, inclusive já vou entrar. Deixa eu dar um minicô. Eu também já vou entrar. Uou! E a última de vocês é entrar, a mulher do padre. Caramba, quem foi a última a entrar? Você viu, Corujita? Foi a menina... A Corujita Roxa. Foi a Corujita Roxa? Eu não sei não, hein? Inscritos que estão vendo o vídeo. Comenta aí quem foi a última a entrar na água. Eu acho que foi a Corujita Roxa também, mas eu não vi. Então comenta aí. Sei que eu não fui. Então eu não sou a mulher do padre. Eu também não sou, porque eu entrei bem rápido. Eu fui a primeira. Caramba, nossa, tá muito legal. Mas eu tô ficando até com sede, Corujita. Você trouxe alguma coisa pra gente beber? Tipo suco ou refrigerante? Não, eu esqueci disso. Ai, ai, caramba. Nossa, eu acabei de lembrar. Tem um mercado aqui perto. A gente pode ir lá comprar. Ah, pode ser. Onde é? Aqui perto? É, aqui perto. Vamos sair aqui. Ai, ai, dá pra gente ir andando. A gente nem precisa ir no nosso carro. É, no nosso carro não, né? A gente pode deixar aqui as coisas assim. Não é melhor deixar as meninas aqui pra elas vigiar? É verdade, é verdade. Então fala pra elas ficarem aí. E a gente vai lá. É só eu e você, tá bom? Tá bom, tá bom. Meninas, eu e o menino gato fomos ali e já voltamos, tá bom? Vocês ficam aí cuidando do nosso lanche, né? Porque senão alguém pode passar e levar tudo. Eu já volto, eu já volto. Então pode vir alguma raposa e comer tudo. É verdade, vamos lá. Ai, ai, tá bom. Vem comigo. Onde é esse mercado? Eu venho ali atrás, olha. Ele é bem pertinho, olha. Ainda bem que fica aqui perto. Eu quero... Como você tá correndo tão rápido? Peraí, volta aqui. É que eu voo, na verdade. Eu não corro rápido. Mas eu vi você correndo com as pernas e isso não era voar. Ai, porque eu faço assim, olha. Fico olhando. Agora você tá voando, né? Abaixo eu faço assim, olha. Ai, ai, tá bom, viu? Tá bom, olha. Já chegamos aqui no mercado. Então, vem, entra aqui. Olha, caramba, olha. Já tem uma máquina de refrigerantes aqui e uma máquina de doces. Vou pegar aí, pode ser. Mas você tem dinheiro aí? Não, não tem nenhum real. Ah, eu também não. Ah, vamos lá dentro. Tá bom, né? Ai, ai, tá. Vamos ver, vamos ver. Olha, aqui tem mais... Ah, olha. O que? Tem doces. Tem doces. Aqui são sorvetes. Vou levar isso. O quê? Vou levar isso. Pera, você pegou uma caixa de donuts e eu quero um pouco. Vou levar isso. É, é. Pera aí, Corujita. Você tá pegando todos os doces mais gostosos. Você pega os refrigerantes. Vamos. Mas eu não achei refrigerantes aqui dentro. Só naquela máquina de doces e... Pera aí. Cadê o moço que passa aqui as compras? Eu acho que é só faltar o dinheiro aqui em cima. Então pode colocar o dinheiro aí que eu vou te esperar aqui. Tá bom, já coloquei. Já coloquei. Cadê, cadê, cadê? Cadê o refrigerante? Eu acho que não tem refrigerante. Só nas máquinas, olha. Mas aí só precisa de moeda e eu não tenho moeda. Então você vai ficar com sede. Tá bom, viu? Eu vou ter que tomar água então lá da lagoa. É mesmo. Olha, deixa eu ver aqui. Aqui do lado é o quê? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Eu acho que isso aqui tá fechado, né? Acho que aqui é um restaurante. Entendi. Tá, então vamos voltar, né? Vamos voltar. O que é isso ali, amarelo e preto? Não sei não, hein? Quer ir lá olhar? Não, vamos voltar pro lago. Eu tô morrendo de sede e de fome. Depois a gente vai lá com as meninas. Elas devem estar esperando a gente, né? Ah, tá bom. Então eu tô morrendo, porque eu também tô com fome. Deixa eu só ver o que você comprou aí. Deixa eu ver essa caixa de donuts. Aqui, ó. Me jogue lá aí pra me dar uma olhada. Eu não vou jogar nada. Não, peraí. Não, claro que não. Eu só quero ver quantos vêm. Olha aí, Xbox. Tá, e os donuts? Os donuts não, são meus. Não, eu sei que são seus. Eu só quero ver. Deixa eu ver. Peraí. Olha, olha. Nossa, os biscoitos caíram ali. Pega os biscoitos ali, olha. Caraca. Ah, que coisa. Agora, esses donuts são meus. Obrigado, carujita. Pega os biscoitos. Pega os biscoitos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não. É o maluco. Poo-poo.